A campanha Dezembro Vermelho, instituída em todo o território brasileiro, chama a atenção para a prevenção contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, além de apoiar a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. A repórter Luciana Góes tem mais detalhes sobre este assunto. Boa noite, Luciana. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, o Dezembro Vermelho vem fazer esse alerta e aqui em Sergipe, nos últimos cinco anos, a média de novos casos registrados pela Secretaria de Saúde é de 2 mil do HIV e mil de AIDS. E aí, quando a gente fala dessa diferença, que muita gente não sabe, é porque é diferente, né? Nem sempre todo mundo que tem o HIV pode ter a AIDS. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Almir Santana, ele que é responsável técnico do programa estadual IST AIDS. Boa noite, doutor Almir. Já que eu comecei com esse assunto, explica pra gente, né, essa diferença entre HIV e AIDS. É importante saber a diferença. Quem tem HIV fez o teste, deu o reagente, mas é assintomado. Quem tem AIDS é que já descobriu na fase avançada da doença. Hoje se chama AIDS avançada. É quando já tem as manifestações das infecções oportunistas. Então, é a fase, vamos dizer assim, mais agressiva da AIDS. O que pode ser feito é, toda vez que a pessoa fizer o teste de HIV, começar logo o tratamento para que ela não vire de HIV e passar pra AIDS. Então, o que é que deve ser feito? Tratar logo, fazer os exames preconizados e ter uma boa adesão a esse tratamento. E um dado que vem chamando a atenção do Ministério da Saúde em relação a esse perfil da sobrevida, né? Aquelas mulheres negras de baixa renda estão sendo realmente muito mais afetadas, né? Isso foi um dado novo do Ministério da Saúde, numa reunião uma semana passada, onde chamou a atenção de todo o Brasil que as mulheres com esse perfil que você falou, mulheres negras, oriundas do interior, indígenas, mulheres pobres, são as mulheres que estão com a menor sobrevida. Então, essas mulheres, quando contraem o HIV, elas estão vivendo menos do que quem não é desse perfil. Isso leva a que? A gente voltar a ter um foco na mulher no próximo ano, até eu conversei isso com o Ministério da Saúde, o Ministério lançar um plano específico para as mulheres. A gente precisa trabalhar. E também não é só um problema ligado à saúde. Como tem a pobreza, precisamos trabalhar com os municípios, com as secretarias de ação social dos municípios, para ter um olhar também na pobreza. Não é só a AIDS, não é só um problema de saúde. Ela tem uma ligação muito grande com a pobreza, principalmente nesse perfil dessas mulheres negras e oriundas do interior. Nós vamos precisar muito dos municípios mais envolvidos. Às vezes a mulher tem um medicamento que custa até 10 mil reais e não tem o dinheiro para vir para o Semar pegar esse medicamento. Então, o fator pobreza agrava muito. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, doutor Almir. E esse alerta, apesar desse perfil realmente que traz ainda mais preocupação, mas o alerta da prevenção é para todos nós. É com você, Gilvão. Com certeza, Luciana. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para o doutor Almir.